Voltamos Brasil, telefone liberado, vamos falar sobre moda, moda consciente, por favor o telefone está liberado para vocês, eu deixo hein, 25786000, estou recebendo agora a Ana Pasternak, consultora de imagem, ela vai falar sobre essa moda consciente, bem vinda Amada. Obrigada, obrigada pelo convite, nós vamos falar sobre como reciclar as suas peças, como conseguir fazer, transformar, que é a palavra mais difícil, um closet, um armário, um guarda-roupa. Um acervo que eu chamo, né? Um acervo, um acervo é ainda mais amplo ainda. 80% das mulheres só usam de 7 a 14 peças no máximo e o resto descartam. A gente tem um descarte... Sério? É. Você pega pelo seu armário, você não tem sempre as suas peças prejoletas? Eu tenho, mas sempre naquelas que você mais gosta. É, a gente tem um estilo e um estilo de vida, né? Então, você é mais sexy, mais romântica, mais esportiva, esse é o seu estilo predominante. Às vezes, você acorda com um estilo um pouquinho diferente, não tem o que vestir. É mesmo, tem dia que você não sabe o que você veste, né? Parece que nada está bom. É, aí a gente tem uns truquezinhos como consultora de imagem para isso, mas o restante você deixa. Em São Paulo, a gente tem uma perda de 63 toneladas por dia de resíduo têxtil. 63 toneladas. Se você considerar que no seu armário, cada calça jeans consumiu pelo menos 5 mil litros de água, está na hora de começar a repensar como você usa as suas roupas e como você, eu sempre falo, investe o seu dinheiro na sua imagem pessoal. Então, a gente fica muito ocupado vendo o que tem nas redes sociais e tudo mais e na hora de aproveitar para a gente compra, compra, compra e fica com aquele acervão parado. Então, precisa pensar em vários fatores. E hoje a gente tem três coisas que você pode fazer com a sua roupa. Você tem o reciclar, você tem o upcycling e você tem o downcycling. Qual que é o upcycling? O upcycling, você, através de um processo criativo, você transforma a sua roupa em alguma coisa que vale mais. Que é isso que a gente veio mostrar aqui para você hoje. Que máximo! Então, você pega aquela peça que, de repente, você não sabe como usar, que você comprou no momento de compra-terapia. Mulher tem isso também, né? Mulher não, os homens também, mas falando da gente aqui, às vezes está meio mal, tem gente que descarrega, né? Parece que faz uma terapia comprando alguma coisa, que vai aliviar. Exatamente. E aí, depois você vai colocar no seu corpo, você fala, nossa, mas não me serve, não é o meu estilo, né? Não sei o que foi que eu fiz. Então, aí a gente recicla com um bordado, um processo criativo. E aí, no final, ela agrega valor. Então, além da peça servir para você, ela ainda fica mais bonita. E o outro down? O downcycling é fácil eu explicar com uma garrafa pet. Se eu pegar uma garrafa pet, reciclar aquela matéria-prima e transformá-la numa garrafa pet mais simples, você está dando um downcycling. Ela não deixa de ser uma garrafa, mas ela tem um valor final menor do que o original. E faz isso? É fácil. Sério? Ai, Aninha, é complicado, hein? É. Em tecido, a gente tem dois tipos de reutilizar o tecido como um todo. Você pode reutilizar mecanicamente, onde é desfiado, e o químico, onde leva um processo químico. O desfiado, ele normalmente vai preencher colchões, almofadas, né? E no químico, você transforma ele num outro tecido. Isso é uma ideia, uma ideia não, né? Mais do que uma ideia. Ecologicamente perfeito, né? É. É a conscientização do planeta mesmo, né? É. E pra você também se sentir melhor, né? É um todo, né? É isso que eu estou falando. A roupa, tudo bem, mas eu estou falando assim, vai muito mais do que isso. É. Vai muito além, né? Os aterros, né? Teve outro dia, saiu no... Acho que foi no Chile, né? No deserto do Atacama, um aterro gigantesco, com sobras de várias marcas, que foi uma coisa, é um deserto de roupas sem uso, né? E aí? Então, isso precisa diminuir, né? Não só como a gente faz o processamento da peça, porque você está falando da água, mas você tem pesticida pra produção, você tem várias coisas que são prejudiciais, né? Olha, tem umas imagens, você explica essa aí? Explico. Essa aqui também foi uma calça, ela era calça e acabou virando um colete. Então, aqui a gente também fez um upcycling pra uma nova peça, um novo jeito de vestir da mesma peça que você já tinha. O jeans é uma matéria-prima que leva 100% algodão, ou às vezes tem um pouquinho de elastano, mas é uma matéria-prima muito nobre e muito durável, né? Aí também, uma outra peça jeans. Eu acho que sempre com base no jeans é o que as pessoas mais fazem, e eu trouxe até algumas pra mostrar depois pra vocês. Mas aqui você tem... Ó, aí também a gente tem uma aplicação lateral na calça jeans, você cresce a peça, né? E você coloca uma informação de estilo na peça. É aquela coisa, você é mais esportivo. Dá uma carinha bem pessoal, né? É. Você é mais sexy. Ai, então eu preciso de uma blusa. Aqui você também tem... E no Instagram a gente vê várias. Você corta a manga, você faz um decote, você transforma num cachecol. Qual que é o Insta, Ana? O meu Insta é anac.pasternak. C.pasternak. Pasternak. Olha essa. É. Essa virou uma... A camisa que virou saia. Nossa, como é bonita como saia, hein? Ficou, não ficou? Ficou. Mais interessante? Eu achei muito mais interessante. Você pode usar como uma saídinha de praia, de repente você corta. Você acha que nós temos essa consciência? Eu acho que... Ou tá começando, pelo menos? Acho que... As gerações novas, sim, né? Eles trocam roupas, a gente tá pensando de um outro jeito a moda, né? Diferente, né? Antes a gente era acumulativo, acumulando, comprando, comprando, comprando. É verdade. Agora tem marcas, tem uma marca sueca, que você chega com a sua roupa e eles têm um box de vidro, onde é a principal delas, que é em Estocolmo, e você vê sua roupa sendo reciclada numa outra roupa, eles higienizam, refazem todas as fibras e trocam a tua peça. Eles trocam a sua peça? É. E é uma marca popular, não é nada chique. Você entra com uma peça e você vira sócio, é tipo um clube, você paga o equivalente a R$ 63,00 por ano, você entra com uma peça e sai com uma peça nova. Que legal isso. E isso as pessoas fazem... Fazem direto, porque você tem direito a uma quantidade por mês pra fazer isso. Bacana, né? Que ideia, que consciência, né? Tudo diferente. É um... Eu penso que a moda agora, depois desses dois anos pandêmicos, nós caminhamos por um novo caminho. Mudou muito, né, a moda. Achei que ficou uma coisa mais conforto, as pessoas estão querendo mais conforto, perceberam que não precisa tanto. É, eu acho que uma das grandes coisas foi olhar pra aquele acervo, aquele guarda-roupa, falar, gente... É, eu ainda tô com esse guarda-roupa, não posso te negar, não. Eu ainda tenho que dar uma mudada no meu. Repensar. Não, não é repensar não, preciso mesmo mudar, mudar de casa, mudar tudo também. Ah, mas tem uma dica, você sabe que como consultora de imagem, eu nunca joguei nada fora de ninguém, eu já fiz muitos, muitos, muitos guarda-roupas. A primeira coisa que eu falo é a seguinte, você tem que tirar as peças sentimentais do seu guarda-roupa. Então, toda roupa tem que deixar você mais bonita, essa é a função da roupa. Se não faz isso... Vamos aqui pra gente mostrar. Vamos lá. Tirar o sentimento da roupa. Ó, vou mostrar o Instagram. Olha o Insta, ana.pastenac. Anac.pastenac, é. Olha, ela é cheia de dicas. Cheia de dicas. Aninha. Vou mostrar pra vocês as tendências de inverno, né? Explica, conte-me tudo. No upcycling. Uma das principais tendências que a gente tá vendo todos os famosos usarem são as pluminhas, né? Então, essa pluma você compra por metro e pode aplicar na sua camiseta, no seu jeans, na sua bolsa, na sua carteira, em tudo. Você pode costurar a pluma. Uma graça. Outra tendência é o paetê com bicho que o animal print nunca sai, né, Nani? Nunca sai mais, né? É, e aí você pode aplicar um paetêzinho de brilho, porque o paetê vem muito forte na próxima coleção. Eu fiz um desfile só de paetê. É, tá todo mundo querendo brilhar, né? Então, aqui a gente tem mais uma pluma. Aqui eu tenho uma peça que também é como a minha, que é a pintura. Que linda! O que são essas jaquetas, hein? Essas jaquetas são lá do nosso ateliê e elas são pintadas à mão. É divino isso. E cada uma é diferente da outra. Então, isso também é uma coisa. Às vezes você vai num brechó, tem uma jaqueta de couro bonita e você pode pintar ela, customizar, colocar um pin, né? Você já tem uma peça nova. Ah, você tem um ateliê também. Vende essas peças. É, eu tenho um ateliê. Que lindo! Aqui também a técnica de pintura. Olha que lindo! Essa aqui foi pintada com tinta pra tecido. Aqui a gente usa uma canetinha especial que faz pra você poder pintar. E tem também, depois, você ensina como que... Ah, que graça. Ai, amei isso aqui. É, durante a pandemia eu fiz vários cursos de bordado. Gente, que coisa mais linda do mundo. Tem uma menina que ela faz uns bordados incríveis. Eu falei, gente, vou aplicar o que eu aprendi nos cursos. E aí a gente foi mexendo. Nossa, mas valorizou demais, né? Valorizando a peça. Então, às vezes é uma peça que você tem em casa. E atrás ela é lisa? Atrás ela é lisinha. Mas ela é bem acinturada, então ela faz um corpo super bonito. Nossa, onde fica a... Fica na Vila Mariana, próximo ao Parque de Ibirapuera. Vou mostrar. Olha, gente, olha o detalhe dessa aplicação aqui. Olha esse bordado. É uma delícia, né? É uma terapia no final. Olha aqui, com pedra, touro pedra. Adorei. E tem também no ateliê vários tamanhos, assim? Você trabalha com todos os tamanhos? A gente pode customizar a sua roupa, a gente tem um serviço de costura lá, então eu posso, por exemplo, você leva um pouquinho das suas roupas, do seu acervo, que você já não está muito feliz, a gente já coloca para você. Olha o telefone da Ana aí. É. Aí, 99. É. E a gente também tem roupas em vários tamanhos, né? É um ateliê que está há 20 anos na Vila Mariana, só emprega mulheres, nós começamos em 2002. E além de ser consultora de imagem, eu sou joalheira, também sou health coach, porque eu percebi que precisava de algumas coisas nesses guarda-roupas que eu odeio pela vida. E também pode agregar, né? Eu vi que tem muita pedraria aqui. Tem, tem. A minha especialidade são pedras brasileiras. Eu amo pedra brasileira. Eu coleciono pedras, sabia? Não essas esmeraldas, mas na pedra mesmo, Bruto, eu coleciono também pedras. Eu paixão pedras. Então depois a gente conversa, eu te conto umas coisas de pedra bem legais. É lindo, né? Esses colares, você faz também colares lá? Faz, colares de pedra, a gente combina. É lindo. Tem que fazer um desfile aqui. Só matar que eu venho. Não é? Trazer um desfile, mostrar a sua moda que você cria. Obrigada. E as joias também. E as joias. Essas que eu estou usando são minhas. Tudo você que faz? Tudo eu que faço. Que máximo, que realização, né? É. É tudo feito à mão, bem artesanal, são poucas peças. E essas jaquetas? Essas jaquetas, é. Faz muitas, elas são poucas. Não, é uma de cada só. Uma de cada. Você não tem como fazer uma grande produção de uma peça dessa, né? É demorado o processo. Essa aqui é maravilhosa também. Vou mostrar. Olha isso, gente. Olha que peça linda. Muito criativo, né? Quantas pessoas trabalham com você? A gente tem seis funcionários. Seis funcionários. Cada um é mais numa área? É. Uma na pedraria, outra no corte, outra no desenho. O pessoal já tem de mim. E em cima, na realidade, a gente montou um rubi pra mulher. Antes da pandemia, a gente tinha uma loja convencional. Agora a gente tem manicure, costureiras, tem uma parte pra massagem, tem uma sala que é um curso de pintura em porcelana. O máximo. Então, a mulher fica, convida a Ana. Fica na rua Tumiaru, número 72, aqui em São Paulo, na Vila Mariana. E fica aberto todos os dias? Segunda a sexta, das 10h às 6h, e aos sábados, das 10h às 4h. Às 10h, no sábado também? Também. E qual é o curso que a mulherada tá mais procurando? Aí o pessoal adora fazer pintura em porcelana, né? É uma coisa de relaxo, tal. Nossa, aquelas porcelanas estilo francesa que fica, aquelas pinturas lindas, né? É, faiança, né? Que é uma baixa porcelana que é mais fácil. Bem legal. Ah, eu adorei. Amei os seus jeans, achei extremamente lindo. Fica a ideia pra quem quer fazer em casa, gente. Olha, gente, a ideia. Transforma a sua jaqueta, olha que máximo. Linha, obrigada, viu? Obrigada a você. Parabéns. Obrigada. Sua moda rasa, uma moda consciente, que vai muito além de fazer uma roupa, viu, gente? Obrigada, viu? Obrigada a você. Nós vamos embora, porque o programa chegou ao fim. Gratidão a você que tá acompanhando. Beijo no coração, três vezes pra vocês, o que vocês desejam pra gente. Uma semana iluminada pra todos nós, viu, gente? Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau.